Ah velho, onde eu caí? Vai se fuder. Eita, deu uma gala. Eita, eu tô com medo. Caralho velho, tô muito sério. Eita. E aí Seu bom Meio se do cara Não Ah, não sei se tem um caminhão mouse pra sair de um coi Tá tragado, velho Tá subindo Não sei se tem um caminhão Onde é esse travou? Volta Mas é isso, velho, não estou nem escondendo, esse nego vai ganhar nada Que isso, velho Acabou essa porra? Eu estava tentando matar o cara meia hora, velho Matei 13, velho Matei 10 Tchau Tchau